Olá pessoal, estou aqui com o professor Edgar de novo, a gente vai fazer um update sobre o Altcoin Waves, que é o modelo que ele criou aqui, eu quero mostrar para vocês de novo esse modelo que está fantástico, que está batendo bastante com o que a gente tem visto no mercado, e aqui a gente tem algumas previsões para as principais altcoins, o Ethereum, a BNB e também a Polkadot, então a gente vai olhar juntos aqui nesse vídeo e você não pode perder. Vamos lá! Vamos lá então, professor Edgar, falar aqui sobre o Altcoin Waves, tudo bem com você aí? Fala André, como você está meu amigo? Estava com saudade aí de aparecer no seu canal, como estão as coisas, tudo bem? Tudo na paz, tudo tranquilo aqui, o mercado está refórico, muita loucura acontecendo aqui, a gente está tentando manter sempre o emocional aqui, a mente um pouco mais tranquila, mas é difícil, quem é trader sabe do que eu estou falando aí, a gente está sempre aqui ansioso, controlando o emocional, porque é uma fase aqui que a gente está aqui na corrida dos touros, então é basicamente isso. Rapaz, estamos vendo aí agora ao vivo a grande batalha entre touros e ursos, e eu não sei, viu André, olha, está difícil, viu rapaz, o que você acha que vai ganhar essa guerra aí? Cara, é isso aí, na verdade tem touro e urso, todo mundo é touro, um pouquinho de touro e urso, a gente quer acumular mais Bitcoin, acumular Bitcoin, Ethereum, é o que o pessoal quer fazer, então eu às vezes dou mais de urso aqui também, tento vender, vendo aqui para comprar um pouco mais barato, acumular o máximo possível, é o que a gente quer fazer aqui, mas a gente sabe que o Bitcoin vai, aí tem muito espaço para subir ainda, então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, professor Degara, então a gente podia começar de repente falando aqui que é o primeiro assunto, que o pessoal está sempre, a gente está sempre de olho, que é a dominância do Bitcoin, o que você acha? Ah, eu acho uma boa André, eu acho que vai ser um fator muito importante, um indicador importante para a gente saber como está a corrida aí, então vamos ficar sempre de olho, porque eu também uso muito ele para determinar aí qual o momento certo para dar a saída. É, para quem não sabe, a dominância do Bitcoin aqui é basicamente um indicador que mostra quanto do mercado, quanto dinheiro do mercado tem no Bitcoin, hoje a gente tem, a gente pode ver que atualmente a gente tem 46% de todo o dinheiro de criptomoedas hoje está no Bitcoin, então tem mais dinheiro nas altcoins do que em Bitcoin nesse momento, então isso que é interessante, a gente tem milhares de altcoins e tem um Bitcoin só, então basicamente é isso, e agora nesse momento aqui a gente que viu cruzar essa dominância, ela cruzou para baixo de 50, então esse aqui foi um momento tão esperado que eu comentei para todo mundo nos vídeos aí também, vou deixar o link aqui em cima que eu falei sobre o super ciclo de altcoins, e agora pessoal, o que a gente está preocupado aqui, a gente está conversando com o professor Edgar também, a gente viu que tem um risco aqui agora também para as altcoins, porque a gente poderia ter aqui agora, fazer um pullback também dessa dominância aqui, voltar a subir, simplesmente, e as altcoins ficarem um pouquinho para trás. De repente o professor Edgar podia comentar um pouquinho mais, qual que é a sua hipótese para as altcoins, qual que é o pior cenário para as altcoins que a gente pode esperar aí? Tá bem, eu vou falar sim, mas antes André, queria agradecer todo o pessoal do Telegram, tá certo, o pessoal também lá do Discord, o Renê que está acompanhando, ele está acompanhando a gente também, o Márcio Júnior, o André, o Luiz Henrique, o Marcelo, toda a galera também do Telegram, o seu grupo está cada vez mais legal, muitas indicações ali de criptomoedas, tá certo, pessoal? E a minha percepção com relação a esse ciclo agora, eu acho que ainda não acabou, tá? Nós temos aí os indicadores, para quem gosta de indicador, então, você já falou dele, né, do P-Cycle, foi o único que chegou a dizer que acabou a Bull Run, mas eu acompanho outros, né, então, o MVRV, Reserve Risk, Two-Year Move Average Multiplier, Pool Multiplier, Logaritm Growth Curves, Stock to Flow, né, do nosso querido PMB, o Stock to Flow X, Golden Ratio, tem infinitos, né, aí já citei para vocês uns 10, e tem também, humildemente, os meus também, que eu criei, o Bitcoin Lineup também, ainda não apontou o fim da Bull Run, tá certo? Porque isso só me aponta a fundo, é um indicador que eu criei, quando ele vai abaixo de 0,2, está na hora do fim da corrida, e não apontou. E o Bitcoin Waves também, que eu vim aqui e apresentei para vocês também, ele também não apontou. Então, pode acontecer? Pode, tá? A minha visão com relação à dominância, André, é que eu acho assim, que nós começamos a outra Bull Run mais ou menos em 80% de dominância, né, porque já existiam algumas criptomoedas, e ele chegou até os 40%, fazendo a virada aí, né, a TH do Bitcoin foi em 60%, e depois ele liberou para as altas, né, foi caindo, 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 isso, ele fez esse movimento, né, foi onde ele conseguiu a alta dele, e depois nessa região que você está grifando agora, foi o ciclo das altas, né, o pico das altas. Então, pessoal, em 40% foi onde foi o ciclo máximo das altas, e aí o pessoal teve que sair, tá? Eu vejo agora um pouco abaixo isso, porque essa Bull Run começou em 70%, então 10% abaixo, então eu imagino que agora a saída das altas estaria na região abaixo de 40%, talvez chegue até 30%, aí para quem for mais corajoso, tá certo, pessoal? Mas de todas as formas, é como o André falou, fiquem atentos a esses sinais, principalmente a dominância, se ela começar a cair demais, pessoal, leve em consideração aí realizar os lucros que vocês tiverem nas altas. É, então é uma coisa que a gente está esperando aqui agora, até uma coisa que eu estou esperando, na verdade, aqui para esse gráfico, né, a gente tem em algum momento, vai ter um pullback aqui do Bitcoin, né, dessa dominância, na minha opinião, tá? A gente vai ter em algum momento que a gente vai cair com a dominância que tem uma região, talvez a gente pode cair para a região aqui dos, né, vamos botar aqui mais ou menos a região aqui dos 40%, enfim, ou até, enfim, ou até antes, a gente pode ter um pullback nessa região, né, então a gente faz essa queda aqui, tem um pullbackzinho aqui, depois voltar a cair mais, né, talvez nesse momento o Bitcoin vai subir, vai para lá para os 75 mil dólares, né, vai começar a subir forte, depois a gente voltar a cair mais com a dominância aqui e buscar a região lá abaixo de 30%, abaixo de 40%, né, então a tua expectativa aí, professor Edgar, é cair, a gente chegar, no máximo assim, a sua expectativa é chegar a 30% de dominância nesse bull run, né? Exatamente, 30%, imagino que nos próximos ciclos ele vá perder de 10% em 10%, porque as outras altas vão crescer significativamente, né, vai ser a discussão do nosso vídeo de hoje, e eu imagino que na próxima década as outras altas vão começar a não mais poder ser chamadas de altcoins, elas vão ter vida própria, viu André? Eu imagino isso no futuro. É, esse é o possível cenário, né, do Ethereum, das outras altcoins, Polkadot, enfim, começar a ter, né, por esses acoplar um pouquinho mais do Bitcoin, mas isso vai acontecer também se a gente tiver o, né, como não precisar, não precisar tanto do Ethereum, do Bitcoin hoje em dia para comprar outras altcoins, porque hoje em dia a gente tem que comprar Bitcoin para poder comprar, né, o fluxo de dinheiro é Bitcoin, daí o dinheiro vai para as altcoins, né, todo mundo tem que comprar Bitcoin antes, né, então, quando a gente poder comprar as altcoins diretamente, sem precisar passar por Bitcoin, acho que vai ficar um pouquinho, acho que vai conseguir desacoplar um pouquinho do Bitcoin, né, Então, vamos ver. Esse é o ponto que eu já notei um pouco isso nessa corrida, tá, André? Eu notei o quê? Que a gente via esse fluxo mesmo na outra corrida, né, o pessoal ia para as altcoins e voltava para o Bitcoin. Agora eu achei engraçado, porque eu tenho notado isso, a Ethereum, por exemplo, dispara, e aí o dinheiro dela vai para as altcoins da rede dela, e depois, quando eles tiram os lucros dessas altcoins que estão na rede da Ethereum, aí ela volta para a Ethereum, parte está voltando para o Bitcoin, como sempre voltou, mas parte está voltando para a própria mãe, né, vamos dizer assim, a rede, né, a mãe da rede. Sim. Eu achei interessante isso, fiquem atentos com isso, viu, pessoal. Com certeza. Eu vi, assim, essa bull run começou em 70%, eu imagino que a próxima vai ser em 60%, na outra em 50%. Abaixo de 50%, eu acho que as outras altas já vão estar competindo ao vivasso, né, não sei, vamos ver. Ah, tem tempo ainda, vamos ver o que acontece com o mercado aí, né, vamos ver, assim, eu estou bem ansioso, esse mercado eu quero ver que daqui a 10 anos como é que vai ser, mas eu espero aí ter lá, ter uma quantidade suficiente de Bitcoin para não precisar nem preocupar mais aí, né, o que vai acontecer com o mundo, porque realmente Bitcoin, para a minha opinião, daqui a 10 anos vai estar, com certeza, na faixa aí, um milhão de dólares do Bitcoin, né, então essa é a minha expectativa para o preço. Bom, você sabe que a rede, né, os programadores do Bitcoin estão discutindo um novo implementador que vai ser a Taproot, né, e aí se eles implementarem a Taproot, nós vamos ter na rede do Bitcoin smart contracts, que era um sonho do Vitalik, né, ele desistiu do projeto do Bitcoin, criou o Ethereum porque era o sonho dele, né, ter contratos inteligentes na rede do Bitcoin, está sendo discutido isso, hein, cara. Se isso aí passa, você acha que quanto vai valer, né, aí todos os meus modelos vão estar errados aí, pessoal, já vou avisando. É, mas acho que não tem problema do Ethereum e o Bitcoin, né, conviverem ali, acho que não tem porquê um atacar o mercado do outro, né, se bem que o Ethereum agora vai ser deflacionário, né, então isso está ficando interessante, o Ethereum também vai se virar uma reserva de valor, então tem muita coisa boa para ver aí, e é um mercado que muda muito, então a gente tem que estar sempre acompanhando, né, e ficar por dentro que está acontecendo para... É o melhor mercado, mas tem que estar sempre se atualizando, Então, pessoal, não se esqueçam aí, né, de dar aí, além de dar o like aqui no vídeo, também se puderem aí deixar, né, ou se inscrever no canal e ativar a notificação, que vocês não vão perder, não vão perder nenhuma novidade aqui, porque cada vez mais o professor Edgar vai participar aqui, quer trazer mais pessoas também para participar do canal, tá, não só ficar focando aqui em análise técnica, que eu sei que não é o ideal aí, né, eu sei que vocês gostam de ver também outros conteúdos, tá, então assim, é muita coisa boa por vir aí, né. Então, vamos falar aqui agora, professor Edgar, sobre o, basicamente, o conteúdo aqui de hoje, né, que é as altcoin waves, a gente podia fazer um olhar por cima aqui, pessoal, a gente fez dois vídeos já no canal aqui, né, eu e o professor Edgar, então tem que o altcoin waves, né, foi o primeiro vídeo foi o bitcoin waves, depois o segundo vídeo aqui foi o altcoin waves, então vídeos que ficaram muito bons aqui, mais de 8 mil visualizações, tá, então eu gostaria de vocês darem uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, vou deixar o link dos vídeos aqui também aqui em cima, pra vocês assistirem, tá bom, e a gente falou sobre... André, André, deixa eu interromper, como já é a terceira vez que eu tô aparecendo no seu canal, eu acho que eu ganho direito de pedir uma música, né, então eu vou pedir pra você deixar no link, eu sei que não pode pôr a música, porque senão dá problema, né, mas eu queria que você colocasse no link desse vídeo a música Rodol, do BWA, eu vou passar o link pra você, não é uma música muito famosa, não, mas é pros nossos amigos aí, e saber a diferença entre Hold e Rodol, Rodol somos nós, é outra coisa, o Rodol não liga se cai 30%, porque ele sabe que sobe 100%, ele não liga se cai 90%, porque ele sabe que sobe 1000%, é aquele cara que só compra criptomoeda e esquece. Sim, não, beleza, vou botar o link pra música que também é recomendada pro professor Jigar, tá, então tem a música também que eu gosto bastante, que é o Bitcoin Todo Mundo, eu sempre boto nas lives aí do canal, então pessoal, a gente falou aqui sobre, tem esses artigos também pro professor Jigar, que eu vou deixar os links também na descrição, tem aqui o WatchCoin Waves, que ele explica aqui no Medium, sobre o conteúdo, como é que funciona o modelo que ele montou aqui também, tem aqui o Bitcoin, esse aqui é o WatchCoin Waves, é o PDF, todos os links desses materiais estão aqui na descrição do vídeo, então não esqueçam de dar uma olhadinha, tá bom, sigam também aqui pro professor Jigar no Medium, então vocês podem ver aqui o perfil dele, é só seguir aqui, acho que vale muito a pena, tá colocando mais conteúdos novos aí, recentemente colocou o conteúdo da, deixa eu ver aqui o conteúdo do, aqui do Ethereum, né professor Jigar, deixa eu até ajeitar aqui o Ethereum, acabei descompartilhando a tela aqui, só um momentinho, deixa eu achar o conteúdo aqui do Ethereum também, teve um conteúdo recente, né professor Jigar, que tu fez sobre o Ethereum, aqui tu colocou na verdade esse aqui, o Bitcoin, o que ele era, o que ele é, e o que vai ser no caso, esse é o artigo mais recente que tem do seu médium, né, isso, eu comecei essa série André, porque começaram a ter muitos scans, né rapaz, hoje em dia é muito fácil criar uma criptomoeda nessas redes, é muito simples, em meia hora você cria, e aí eles tem criado, e pô, teve gente lá no grupo falando, eu falei, mas cadê o grupo que programa essa rede? Ah, mas você não sabe quem é o Satoshi Nakamoto, aí cara, eu quase caí pra trás quando eu vi isso, e aí eu falei, eu vou fazer essa série, pra mostrar pra eles, que são milhares de pessoas que estão programando, centenas de programadores em cada rede, todo mundo conhece todo mundo, são pessoas reais do mundo real, né, então eu comecei essa série, pra justamente a gente saber, onde investir o nosso dinheiro, e diferenciar um do outro, tá, e aí então eu fiz o Bitcoin, que eu acho que depois a gente pode fazer um vídeo sobre o futuro dele, que é aquele dos 10 centavos lá, né, do primeiro vídeo, a gente pode um dia gravar esse aí, e aí depois eu fiz, baseado no Altcoin Waves, os modelos pras próximas moedas, contando a história delas, explicando o que tem por trás de cada protocolo, quem tá por trás do protocolo Ethereum, quem tá por trás do protocolo da Binance Coin, da Polkadot, e aí eu tô tentando mostrar isso, a diferença entre um projeto que realmente eu vejo, que tá lá e que tá acontecendo, de um projeto que não existe, né. Tá, bom, bacana, muito bom mesmo, vamos comentar aqui então sobre essa base de altcoins aqui, que mais selecionadas então, né, pra nessa, nesse modelo aqui, então a gente vai falar hoje basicamente rapidamente sobre o Ethereum, a Binance Coin e a Polkadot, né, esse que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. A Ethereum, a Ethereum, ela introduz aí, eu considero uma tecnologia disruptiva, né, assim como foi o Bitcoin, quando ele implementa os pagamentos eletrônicos, P2P, e aí a Ethereum vem e ela introduz essa possibilidade, de, ao invés de eu gravar só transações, agora eu mando um pequeno programa pro seu computador, que eu tenho no meu também, e todo mundo da rede tem, e a gente roda junto esse programa. Isso é sensacional, deu a ideia dos aplicativos descentralizados, são esses swaps, tudo isso que a gente tá vendo, abriu o mercado que a gente falou, né, André, nos vídeos do Altcoin Waves, de um 4 trilhão de dólares, cara, 4 trilhão, é muito dinheiro. Então, uma pessoa lá no grupo do Telegram falou, ó, você acha que a Ethereum vai ter um market cap de um trilhão? Eu quase falei, mas como assim, um trilhão? Eu tô achando que vai ser muito mais, não um trilhão, tá certo? Aí depois, falei da Binance Coin, né, a Binance Coin, ela aproveita aí o problema da mineração, e cria esse proof of stake authority, onde ela consegue baixar, né, o preço das taxas, e também não tem mineração, porque é proof of stake, então, ela tá ganhando aí, criou vários swaps, e tá se desenvolvendo aí, além da Binance Coin, né, e a Polkadot, que pra mim seria a terceira tecnologia disruptiva, eu acho que o mercado ainda não percebeu isso, né, mas como eles inventaram essa ideia de interoperabilidade entre as redes, eles estão conectando todas as redes, você vai poder entrar num swap da Polkadot, e comprar criptomoedas de todo o mercado, então, eu acho que no futuro, essas características, André, vão acabar aparecendo em outros protocolos também, tá? Sim, muito bacana, tá, então, aqui na próxima página, a gente tem aqui, né, a questão de olhar a comunidade do GitHub, né, o Ethereum tem uma maior comunidade ainda, com muita gente programando. Exatamente, cara, eles têm 600 programadores, são os contribuidores, que a gente chama, né, que não é exatamente do núcleo, mas já implementou muitas coisas, né, então, são milhares de pessoas acompanhando, eu acho que é sensacional, é uma coisa muito diferente, muito real, né. É, tem o Ethereum Improvement Proposals também, né, que são, tem bastante gente abotando propostas de melhorias para o Ethereum, também tem para o Bitcoin, né, existem também as mesmas propostas do Bitcoin, mas com certeza o Ethereum tem a maior massa crítica de desenvolvedores também, não só para o blockchain aqui do Ethereum, mas também para os projetos que rodam no Ethereum, né, então você é bem, com certeza... O Vitalik, o Vitalik, ele tinha um sonho, né, de colocar os contratos inteligentes na rede Bitcoin, na época não aceitaram, o núcleo do Bitcoin não aceitou, e ele saiu e criou essa incrível criptomoeda, né, utilizando também outros gênios, né, o Gavin Wood e outros lá, que trabalharam junto com ele também nessa ideia. É sensacional, cara, isso veio para ficar, com certeza. Sim, agora vamos falar um pouquinho só mais sobre o preço aqui então do Ethereum, para onde a gente pode ir com o Ethereum aqui agora, né, agora a gente está na casa aqui, deixa eu até ver aqui o gráfico do Ethereum, onde a gente está com o Ethereum nesse momento, a gente está na casa aqui dos 3.373, enquanto o momento a gente está gravando esse vídeo aqui, está no gráfico da Bitstamp, então vamos voltar aqui para a previsão aqui, de acordo com a Altcoin Waves, então a gente tem agora aí para esse, possivelmente para esse mês, a gente poderia chegar na casa dos 4 mil, seria isso? De acordo com o modelo? Até mês de maio? Exatamente, lembrando, André, que esse modelo é feito caso o macrociclo do Bitcoin aconteça, tá bom? Se ele não acontecesse, continuar desabando, a gente tiver pela primeira vez na história um macrociclo que não foi, não houve uma super onda, foi só um crescimento e depois caiu, pode ser, vai ser, como eu posso dizer, estatisticamente é menos provável, tá certo, André? Mas existe a possibilidade, então a gente tem que trabalhar com todos os cenários. Claro. Esse cenário do Altcoin Waves é um cenário de macrociclo, tá? Então, se o alvo aí para ele seria 6.790 dólares, tá certo? E a data alvo seria 21 de junho, isso está um pouco diferente, a gente já falou sobre isso, em relação a outros modelos, que o pessoal acha que vai ser mais para o final do ano, mas de todas as formas, a data, eu usei alguns parâmetros para ajustar ela, já falei para você, sobre velocidade de bloco, número de transações por dia, eu usei tudo isso e cheguei mais ou menos nessa região. Óbvio que como a rede às vezes sobe e desce, essas datas também podem mudar um pouco, então eu tenho um range aí que eu coloquei para vocês, entre maio e julho, ficar atento aí, não acho que vai ser agora em maio, não está com cara, mas julho e julho, eu acho que é possível sim. Sim. É, o Ethereum tem um potencial muito grande aqui, inclusive quando eu mostro aqui para o pessoal, algumas análises aqui do Ethereum, a gente pode até olhar rapidamente, o que eu gosto de fazer bastante aqui são as extensões Fibonacci, se a gente pegar, por exemplo, aqui uma extensão dessa última subida que o Ethereum fez aqui, dessa última pernada que ele fez aqui no gráfico do semanal, por exemplo, a gente pode fazer a extensão aqui pegando desse fundo, até esse topinho que ele fez aqui, com essa retração, nessa região, então a gente pode ver que o Ethereum aqui poderia buscar, nessa região do Golden Pocket aqui do Fibonacci, inclusive, que curioso o número, 4.064 dólares, no teu caso aqui, na tua apresentação, está 4.070, é isso? 4.070 seria o mínimo aí, tá? Tá, então aqui, então bem interessante, esse aqui é na exceção de 1.618, aqui é um número... Que é um crescimento natural, né? É, exatamente. 1.618 é um crescimento bem natural. Então isso que a gente pode esperar, com certeza, o Ethereum batendo nos 4.000, tá? Mas a gente pode buscar aqui, de acordo com essa extensão aqui, a região lá dos 8.000, pelo menos aqui, só nessa primeira extensão, tá? Tem outras extensões que a gente pode ver aqui agora, o Bitcoin, já mostrei para vocês também alguns números aí, né? Mas, para mim, o Ethereum buscando, o Bitcoin buscando os 100.000 dólares ali, a gente vai ver o Ethereum facilmente buscar os 8.000, né? Então, a gente tem que cuidar também o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, né? Porque a gente está aqui, olha só, esse gráfico aqui que é impressionante, né? A gente pode ver que o Ethereum tem um espaço aqui para crescer em relação ao Bitcoin que é muito grande ainda. Então, se a gente buscar, por exemplo, a máxima histórica aqui, a gente pode buscar... Eu acho, eu acho que vai ter a TH em Bitcoin, tá, amigão? Eu sei que você gosta da Ethereum, então, você pode se preparar seu coração aí, que se rolar o macrociclo, vai bater, vai atingir essa TH5. É, então, assim, o Ethereum tem um espaço para crescer no Bitcoin aqui, pelo menos para atingir a all time high aqui do Bitcoin, né? Em relação ao Bitcoin, mais de 150%, tá? Então, tem um espaço bem grande aqui para subir. Deixa eu acompanhar esse gráfico aqui direto no canal, tá? Estou sempre acompanhando, porque é um ativo que eu estou investindo aqui, estou acumulando há bastante tempo aqui, desde que o Ethereum estava na faixa dos 400 dólares que eu estava comprando, né? Então, agora aqui chegou o momento de, né, de colher os frutos aí também um pouquinho. Vamos olhar, vou voltar aqui na apresentação aqui. Então, basicamente, o que a gente tem da Ethereum aqui, então, os números estão batendo bastante, bem interessante. Então, se a gente fizer essa subida aqui, a gente pode buscar agora nessa faixa dos 10 mil dólares aqui, quase 10 mil dólares. Eu acho que são números aqui razoáveis, na minha opinião, viu, professor de Gara? Acho que faz bastante sentido, tá? Em relação, em relação aqui à Binance Coin, Então, a Binance Coin aqui, acho que não precisa comentar muito dela aqui, né? O meu comentário da Binance Coin, a única coisa que eu não gosto, que é uma rede centralizada, né? O pessoal sabe que eu não gosto, que eu falo sempre sobre isso, mas é da maior... Eu queria pontuar isso mesmo, André. Você vê aí no terceiro quadrinho, né? Tem alguns issues que a gente controla de segurança, né? A gente faz estudos, artigos, inclusive no meu artigo está lá, citado o artigo de onde eu tirei, para vocês quiserem saber mais quais são esses issues, né? Que a gente vê quais são as vulnerabilidades dos sistemas. E uma principal que nos chama a atenção na Binance Coin é essa aí, Autority Control Issue. Qual é o problema da Autority Control Issue? Não é que o Sisi vai querer dar o golpe, o problema é que ele tem a chave do cofrinho. E se alguém roubar essa chave, Essa private key dele, ainda que ele seja uma boa pessoa, sensacional, mas se alguém roubar essa private key dele, o que vai acontecer? Vai poder causar enormes perdas para todo o sistema. Então, óbvio que a Binance Coin é um grande projeto também. Não dá para falar sobre ela, porque é tudo fechado, tá, André? Então, lá no GitHub, é só quem tem acesso que pode ver o que está acontecendo. Mas, todo dia tem implementação, todo dia tem inovação. Então, realmente, elas são blockchains também, né? A Binance Chain é uma blockchain, a Binance Smart Chain é outra blockchain. É difícil de acessar, com certeza, é seguro, só que tem esse problema aí do Autority Control Issue, tá? Com certeza. Então, assim, a gente pode falar também da Binance Coin, que a gente pode ver que ela já está desde lá, né? 2017 já está no ar, né? Então, também a gente pode fazer esse modelo aqui para Binance Coin. Então, a previsão é que chegar a Binance Coin agora aqui no curto prazo, na faixa de 1.100 dólares, né? De acordo com o modelo. De novo, né? Se o Bitcoin mandar bem, Continuar aí subindo. Isso. Se ele tiver um macrociclo, também ela, nos meus cálculos, ela vai ser a primeira aí das Auties a chegar na All Time High, tá? Então, acho que a corrida dela está um pouco mais acelerada que as outras. E a Ethereum, um pouco depois do que as outras. Não sei se você está percebendo isso, que ela demorou um pouco, e então, eu espero que depois que o Bitcoin der o pico dele, então aí nós vamos ter o da Binance, e aí só depois que vai vir o da Ethereum. Possivelmente também, é um cenário possível. Então aqui os números também fazem sentido, acho que estão até bem conservadores aqui, acho que a Binance Coin tem bastante potencial em termos de preço, né? Até se, de novo, puxar aqui uma extensão Fibonacci, se a gente fizer esse mesmo exercício aqui pra Binance Smart Chain, ó, pegando dessa última pernada que ela fez, eu gosto de fazer bastante esse exercício, então a gente pode ver aqui a Binance Coin, aqui buscar, ó, nessa região aqui, de... de um 618, a casa dos mil dólares também, ó, tá? Então, seria... Esse aqui é o número de ouro, né? Na extensão Fibonacci, também, então a região dos mil dólares aqui, é bem possível a gente buscar no curto prazo pra Binance Smart Chain, tá? Então, para Binance Coin... Cara, eu tô achando incrível que nos dois modelos deu um 618, cara, esse número é sensacional. É, então, é um número sensacional mesmo. Vamos olhar aqui agora também... Pode falar, desculpa, Zé. Não, não, eu que peço desculpa, eu fiz o modelo do Bitcoin Waves, né? E aí, quando ele ficar velhinho, lá em 2032, a taxa que eu fiz, por função, né, deduzindo, expandindo as taxas que nós estamos vendo, diminuindo um pouco, ela vai ser 1618, cara. Quando deu esse número, eu quase desmaiei, porque é um número que a gente sabe, né, que é de Fibonacci, ele tá na natureza, em todos os lugares. Pô, e agora você viu, você mostrou da Ethereum, bateu com o meu primeiro alvo, e agora você mostrou da Binance, bateu com o meu primeiro alvo, cara, é uma coisa, assim, incrível. É, não, a Fibonacci é incrível, é realmente um negócio que... Quando eu vou ler sobre Fibonacci, quando eu comecei a ler sobre Fibonacci, e estudar um pouquinho mais, chega a dar até um arrepio, assim, no corpo, né, eu fiquei, opa, sabe, tem algo a mais aí, porque é uma lei que governa quase o universo, né, é um negócio muito maluco, assim, então realmente é bem interessante. Conselho a todo mundo aí a estudar sobre Fibonacci, porque é um negócio, tem documentário, tem vídeo no YouTube sobre Fibonacci, é realmente incrível. Então, Polkadot aqui pra finalizar, então Polkadot a gente tem aqui, né, é um projeto novo, né, então não tem muita história, né, essa é a questão toda, mas o que a gente... Pra finalizar, André, eu quis fazer Polkadot, porque você sabe, cara, eu sou amante da tecnologia, né, cara, então eu tô nessa história toda por causa da tecnologia, eu vejo, assim, com essa ideia do Gavin Wood como uma tecnologia disruptiva na ideia de integrar todas as redes. Eu acho que isso é o futuro, cara, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa, o Gavin Wood foi ele que criou a linguagem Solidity, né, que é essa linguagem que hoje todo mundo consegue fazer uma criptomoeda, inclusive esses scammers aí, infelizmente, né, mas de todas as formas, se vocês acompanharem pessoas sérias, igual o André, vocês não vão cair nesse golpe pessoal, tá bom? fiquem de olhos bem abertos aí. É, então falando aqui mais do Polkadot, a gente não tem muito tempo de gráfico, né, essa que é a questão aqui, tá, mas vamos ver se bate o número de ouro aqui agora, até curioso que você se bate o número de ouro. Eu fiz esse modelo aí, usando só as ondas das outras altcoins, porque ela não tem essa onda, ela nasceu em setembro, né, só que ela já deu um profit de 750%, cara, e eu estou imaginando que ainda possa dar algo entre 110, 300%. Então, por isso que eu fiz esse artigo aí, além de ser uma homenagem ao Gavin Woods, que para mim é um gênio, então, todo o merecimento para ele, normalmente, os consumidores tradicionais, não conseguem notar essas tecnologias disruptivas, e elas tendem normalmente a estar subvalorizadas no mercado, só depois que o pessoal se atenta, que vai explodir, entendeu? Com certeza. Vou olhar aqui no gráfico, então, da Polkadot, que é um projeto que tem bastante potencial também, todo mundo está acreditando. Bom, a Polkadot fazia o mesmo exercício aqui, no gráfico diário, desculpa, no semanal, vamos puxar aqui também uma extensão Fibonacci, para ver para onde que ela pode ir aqui, vamos ver de onde vai dar esse número de ouro, tá, então seria aqui, vamos puxar desse fundinho aqui, mais ou menos, até esse topo que ela fez aqui, que não foi o topo final, mas enfim, e até essa retração aqui, tá, então vamos ver para onde, esse número de ouro, na região dos 88 centavos, 89 centavos, tá, 89 mais ou menos aqui, então vamos ver como é que ficou aqui na tua apresentação, ficou qual o valor, na verdade, foi 68, 60 dólares, 70 dólares, é, um pouquinho mais acima, um pouquinho abaixo, mas, enfim, no meio não dá para, é um ativo que tem um gráfico muito pequeno, muito curto, né, não tem muita, não tem muito espaço aqui, é muito novo, né, cara, é, mas assim, dá, mostra que tem sentido aqui também, então assim, basicamente tem que perceber aqui agora, né, pessoal, a gente tem que saber que vai depender muito do Bitcoin de novo, tá, esse modelo aqui, vale, vale reforçar isso aqui, não sai colocando dinheiro no mercado, né, pô, o André aqui, o professor Edgar falaram isso, vou botar todo o meu dinheiro no mercado de criptomoedas, tá, não faça isso, vai com cautela aí, tá, então vai tirando lucros também à medida do tempo aí, porque a gente sabe que, nesse momento aqui da dominância, qualquer momento a gente pode ter aqui, ó, puxar o gráfico da dominância de novo, a gente pode ter um, né, um pullback aqui da dominância, né, simplesmente voltar a subir muito forte, e as altcoins caírem, tá, então, altcoin é um jogo muito perigoso, eu falo isso direto no meu canal aí, quanto maior os ganhos, né, maior o risco, né, pessoal, então você tem que ficar atento aí pra não, não dar mole, né, com altcoin, não ficar segurando altcoin, porque a tendência, a maioria dessas altcoins aí no inverno, né, quando o inverno chegar, então daqui, por exemplo, um ano, por exemplo, provavelmente no inverno das criptomoedas, essas altcoins vão estar valendo aí menos de 80%, né, que elas valem hoje, tá, então, muitas delas, não todas, né, muitas delas, a maioria até menos de 90%, né, do valor, então, elas vão cair mais de 90%, no caso, né, então, essa é a expectativa para as altcoins, então, à medida que vocês ganharem dinheiro, comprem aí, botem em bitcoin, ethereum e stablecoin, para vocês ficarem tranquilos, tá, essa é a minha recomendação, sempre que eu não faço isso, eu me arrependo, tá, essa é a minha dica que eu tenho para vocês aí, estou bastante tempo nesse mercado. Então, a gente tem mais algumas considerações para ver aqui, professor Gigaro? André, eu só tinha prometido aqui, o João Loureto fez uma pergunta para nós, ele queria uma opinião nossa, ele criou uma sequência de criptomoedas, e ele perguntou o que a gente achava dessa ordem em relação a fundamentos, força e solidez, aí ele colocou aqui, um bitcoin, dois ethereum, três bnb, quatro linkeada dot ltc, cinco xrp, e solana, tá razoável aí, só essa ripple aí, que eu não sei muito o que está querendo com ela, o que você acha, André? Então, é uma boa sequência dele, vai, vamos ver assim. dessas aí, as únicas duas que eu não gosto é da Cardano, e não gosto também da Ripple, da Ripple também não gosto, porque a Cardano a gente acabou de falar, a gente falou sobre isso, até offline aqui, a gente estava falando, que a Cardano só promete, não entrega nada, entendeu? Só promessa, promessa, não tem entrega. Então, quanto a Cardano não entregar, pessoal, eu não vou ficar, para mim, ela é tão, ela é tão shitcoin, quanto a, quanto a, quanto a, a dogecoin, entendeu? Da minha opinião, sabe? Então, é isso assim. Eles prometeram contratos inteligentes em 2017, cara, e não conseguiram até hoje. Então, é muita promessa, aí falaram que ia fazer agora em março, aí falaram que ia ser esse mês, aí já empurraram para setembro, que é complicado de, de confiar, né? É, a Solana, apesar de, né, competir com o Ethereum, enfim, diferente do Polkadot, que vai ajudar o Ethereum, né, vai, é um projeto que vai ajudar o, o ecossistema da criptomoedas, né, blockchain, aí a Solana já vai estar competindo, então, eu acho que quando o Ethereum escalar, muitos desses projetos aí também vão ficar um pouco para trás, né, a BNB também, eu acredito que, pela centralização, tá, mas assim, Link, né, quem falou, a Polkadot, Bitcoin, Ethereum, esses projetos são mais, assim, garantidos, com certeza, vale a pena até fazer um hold, né, botar um hold ali, longo prazo, que eu acho que o potencial deles é bem grande, é bom você entender os fundamentos aí, e a XRP, pra mim, tem fundamentos ruins, né, a ADA, apesar de ter um time legal lá, não entregou nada até agora, então, pra mim, sabe, só promessa, e não sei se vão entregar até o final do Supermarket, tá, eu acho que, tem impressão que eu não vou entregar nada, é provável que não, é, então, basicamente isso, é tentar entender que eles estão entregando, qual, qual que vai ser a massa crítica que vai usar esses, 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 esses projetos, né, então é importante ter desenvolvedor, né, então, se a Solana começar a trazer muita gente pra desenvolver, né, na plataforma deles, né, no blockchain deles, daí beleza, mas, por enquanto, o Ethereum que tá dominando, né, a massa crítica tá no Ethereum hoje em dia, né, então, eu acho, eu acho que vai ser bem difícil de, dessa massa sair do Ethereum aí pro Solana, por exemplo, entendeu, então, essa é a minha opinião, então, tome cuidado, você pode ganhar no curto prazo com o Solana, acho que vai subir de preço bastante, a BNB vai subir bastante, mas, no, no longo prazo, pessoal, pra mim é Ethereum, tá, Ethereum, Bitcoin, e, Polkadot também é uma promessa aí, mas é uma promessa boa, na minha opinião, tá, acho que vai fazer uma grande diferença no mercado aí, tá, então, acho que é isso, tem mais alguma pergunta, professor Degaro, basicamente isso? Não, André, só isso, cara, eu queria te agradecer, você, cara, é uma pessoa sensacional na nossa vida aí, tem ajudado demais a gente, eu sei que você trabalha demais, que é difícil pra você manter o canal, mas vou pedir aqui, encarecidamente, muita gente veio falar comigo sobre isso, cara, se você puder manter o canal, continuar a poder fazer nos vídeos pra gente, cara, a gente agradece vocês demais, porque, sua contribuição tá sendo, assim, sem, sem palavras, cara, tem gente lá no grupo que coloca velho, eu consegui juntar o dinheiro pra comprar a minha casa, tem noção, André? Você tem noção dessas coisas, cara? Sim, sim, entende? Então, obrigado, é isso que eu tinha pra te falar, obrigado, não, eu agradeço vocês, assim, por motivar realmente o pessoal que vai lá no canal, deixa o comentário, deixa o like, pra mim é muito importante, participa do grupo do Telegram também, e é essa, o feedback de vocês que motiva, sabe, eu nunca imaginei ter um canal no YouTube, ter uma comunidade, ter gente apoiando, fazer conteúdo, né, então, assim, pra mim realmente está sendo uma experiência muito interessante, muito gratificante, tá, se fosse pelo dinheiro, eu nem estaria fazendo, na verdade, né, pra mim é uma coisa, são quase que um hobby aqui fazer, pra vocês os conteúdos, né, realmente porque não estou aqui vendendo curso, né, que outras pessoas estão fazendo, vendendo coisa, obviamente estou tentando monetizar o canal aos pouquinhos, né, o pessoal me apoia ali usando os links, os links das corretoras, que me ajudam bastante também, tá, mas realmente, pra mim, assim, o canal é um, é bastante um esforço, um sacrifício bem grande, mas está me ajudando bastante também, fazer os conteúdos, né, me ajuda muito nas minhas próprias análises, porque a responsabilidade é muito maior, entendeu, então eu me sinto assim no compromisso, quanto maiores os poderes, maiores a responsabilidade, já diria lá, o Homem-Aranha, né, uma coisa assim, o Homem-Aranha, exatamente, é bem exatamente isso, valeu, cara, parabéns aí, mais uma vez, obrigado pela participação, pessoal, então, por favor, aí, deixa o like, não se esqueça, e se você puder compartilhar esse vídeo também, faz toda a diferença, e a gente se vê aí na próxima, para mais novidades aí com o professor Edgar, tá bom? Um abraço, galera! Tchau!